Saudações cordiais a você, meu irmão, a você, minha irmã, que me acompanha, que reza comigo nesse momento de bênção da noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso momento de oração. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso nesse momento, eu te peço, curta, dê o like e depois compartilhe esse momento de oração com outras pessoas. Se você me acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, lembre-se também de me seguir, caso não siga, e compartilhe também, curtindo aí, dando like da mesma forma, tá bom? Daqui a pouco iremos juntos abençoar nossa água para que seja um veículo da graça de Deus em nossas vidas. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida, perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos, são eles que vacilam e sucumbem. Salmo 26, 1 e seguintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santíssimo, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do Cristo, redentor de nossas vidas e o Espírito Santo, na comunhão que nos une, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nesse amor, invoquemos juntos e com muita fé o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus é tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Filipenses 2, 15 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Porque te é preferível perder um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na gema. E se a tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança-o longe de ti. Porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja atirado na gema. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que disposa uma mulher rejeitada, comete um adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No casamento, homem e mulher firmam aliança com Deus. Na palavra do Senhor, hoje nós encontramos um caminho de radicalidade proposto por Jesus. E também um mapa fiel para que nós alcancemos verdadeira santidade. Essa palavra do Senhor, que nos assegura que no casamento, homem e mulher firmam aliança com Deus. E é uma aliança para sempre. Nela, aquele casal, aquelas pessoas, se propõem a cooperar na construção de um mundo melhor. Um mundo justo. Um mundo de felicidade. A infidelidade, meu irmão, minha irmã, gera infelicidade. A aliança, quando rompida, gera vidas quebradas. O amor, quando ele é violado, ele gera a própria traição a Deus. Por isso é que Jesus chama a nossa atenção para que nós tenhamos consciência do nosso compromisso assumido com ele, que também é uma aliança. E também Jesus nos adverte, não somos adúlteros, só quando agimos, fazemos algo. Mas também quando desejamos, quando imaginamos, quando contemplamos e cultivamos o mal dentro do nosso próprio coração. E o mal, ele pode nos escravizar, mesmo que nós não o pratiquemos com ações ruins, malignas, dependendo da nossa própria maneira de encarar, de ver as pessoas e também de ver as coisas. A radicalidade que aqui nos é apresentada, o arrancar o olho, o arrancar a mão para longe de nós, a que Jesus se refere, significam cortar pela raiz o mal. Cortar os pensamentos, os sentimentos e as ações que podem nos desvirtuar, nos desencaminhar do rumo certo, da estrada do Senhor. Julgamentos pelas aparências, sentimentos de ódio, sentimentos de rancor, que muitas vezes nós guardamos dentro do nosso coração. As manifestações interiores de orgulho, de inveja, as ambições que nós criamos no nosso cotidiano de termos as riquezas do mundo, tudo isso são ocasiões de pecado em nossa vida. Por isso Jesus vai nos dizer, nos aconselhar, nos orientar, que nós arranquemos esse mal pela raiz e que nós coloquemos isso longe de nós para que façamos o caminho certo. Mesmo sabendo que desde sempre, e talvez ainda mais nos tempos modernos, é difícil conciliar essa verdade do Evangelho com a realidade de muitas famílias, de muitos casais, de muitas pessoas, inclusive quando falamos de segundos matrimônios, quando nós vemos tantas traições, quando nós temos notícias de tantas infidelidades no matrimônio, o Senhor vem nos mostrar que a sua misericórdia vai além da nossa consciência, além dos nossos atos, e sempre é tempo de mudança, sempre é tempo de reconstrução, sempre é tempo de conversão. E para aquelas realidades que já estão concretizadas, que aparentemente não tem mais volta, e para cada realidade vivida de crise, de infidelidade, de queda, seja no matrimônio ou em qualquer outro tipo de relação, lembremos-nos sempre, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa consciência, Deus sabe da nossa história, da minha história, da sua história, e a sua misericórdia alcança pessoalmente cada coração, de acordo com a sua sinceridade. Por isso em tudo, meu irmão e minha irmã, o Senhor nos ensina, e nós devemos praticar, vivamos o amor, como caridade, como compreensão, como acolhimento, que nenhum de nós julgue ninguém pela vida que tem, pela vida que acabou tendo que ter, pela vida que escolheu, pelo modo que vive, e lembremos-nos sempre, Deus é meu, seu, é Pai, de todos nós. E a sua misericórdia vai muito além das margens, dos limites do nosso modo de pensar, da nossa cultura, e de qualquer lei que não seja a lei do amor. Coloquemos-nos na presença do Senhor, pedindo que a sua misericórdia e graça nos abracem, que nós nos preocupemos com as pessoas, com os acontecimentos do mundo, que nunca nos corrompamos, e naquilo que precisamos de conversão, convertamos-nos, que preocupemos-nos com a nossa vida pessoal, não nos preocupando com fofocas, maldades, intrigas, e com a vida alheia, como nos ensina também Jesus. Nunca cultivemos dentro de nós, a inveja, ou a cobiça, a ambição, esses sentimentos interiores, que muitas vezes, destroem a nossa própria vida. Procuremos alimentar os nossos olhos, nossa mente, o nosso coração, com coisas boas, olhando para as coisas boas, lendo coisas boas, assistindo coisas boas, peçamos ao Senhor força, e nos esforcemos, para nos afastar, de qualquer ocasião de pecado, para que o inimigo não encontre portas abertas, nos momentos de dificuldade, fraqueza, e tentações de nossas vidas. Para aqueles que são casados, rezem mais, rezem mais em família, peçam ao Senhor força, para manter a fidelidade, estejam um com o outro em fidelidade, mas também em fidelidade ao Senhor, e unidos, num só coração e numa só fé, alimentem-se da palavra de Deus, para se manterem firmes em seu propósito, de manter e levar avante uma família. Nunca nos adequemos ao relaxamento, a vida light dos tempos atuais, onde tudo é banalizado, onde os valores parecem não existir como eram antes, onde as pessoas não se respeitam, onde o outro é visto como objeto, para o uso, para o uso, para o prazer, para interesses pessoais. Sigamos a palavra do Senhor, renovemo-nos nela, fortaleçamo-nos nela, que é o horizonte e o centro, para que nós caminhemos rumo à santidade desejada por Deus, e por todos aqueles que creem e desejam o céu. Força, coragem, luz de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã, e rezemos por todas as pessoas que passam por todo tipo de dificuldade, por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão padecendo, para que vençam em suas batalhas, e para que possam louvar a Deus pela unidade e fé que possuem. Que assim seja. Amém. Amém. Reze comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção para a nossa água, que a proteção de Deus esteja junto de nós sempre. Estenda a mão sobre ela, ou coloque a mão no seu coração, e me ajude nessa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Eu vos amo de todo o meu coração, a exemplo de Jesus. E por vosso amor, amo também o meu próximo. Fazei, Senhor, que eu vos ame cada vez mais. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com a aspersão ou uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito Santo vossa graça sempre nova em nossas vidas. Por isso vos pedimos, abençoai, pois, esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça e nos ver livres das ciladas do inimigo e de toda doença. Purificai e abençoai a água que está neste recipiente, Senhor. Tornai-a repleta de energias curativas, benéficas, transformai essa água em remédio para o corpo e para a alma e fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos ou os ambientes onde ela tocar possam ser abençoados, purificados e protegidos pelo vosso amor. Senhor, que esta água também afaste para longe de nós a presença do maligno e seja a fonte de muitas bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé e devoção essa água abençoada. Enquanto você reza o silêncio do seu coração acompanhe devotamente, piedosamente, essa prece Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém E diga ao Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus, nossa Mãe Desça sobre você e todos os seus A alegria, a paz, a saúde E a bênção de Deus misericordioso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre Que nós possamos em nossa vida e busca por viver em comunhão com Deus Cortar o mal pela raiz No pensamento, nos sentimentos, nas atitudes Que nós nunca nos desvirtuemos do caminho do céu Que alimentemos em nós o amor sem julgamentos Que nunca permitamos que ódio e rancor estejam em nosso coração E que o Senhor seja tudo em nossa vida Daqui a pouquinho nós estaremos unidos Para rezar o Santo Terço Diário Mariano Às 8 horas E se você ainda não se inscreveu em nosso canal Faça isso, curta, dê o like E eu peço a você que me acompanha Compartilhe esse vídeo com outras pessoas Agradeço a você e te desejo toda a paz Fique em paz Que o Senhor sempre te acompanha Graças a Deus Muito obrigado Muito obrigado Obrigado